O clima vai pesar entre Luzia, Giovanna Antonelli, e Beto Falcão barra Miguel, Emílio Dantas, nos próximos capítulos da novela Segundo Sol. No primeiro capítulo ela descobriu uma gravidez inesperada do cantor baiano, e antes que pudesse revelar conheceu Carola, Deborah Seco, a ex-namorada do homem, e que também garante estar grávida. Para piorar a situação, Laureta, Adriana Esteves, consegue ter a erra de lei, Paulo Borges, ex-marido de Luzia, da cadeia e ele volta, para infernizar a vida da mãe dos seus filhos. Com o homem de volta, a catadora de sururu, ficará pressionada e acabará enganando o grande amor de sua vida. Não quero te ofender, mas não tem nenhuma chance de esse filho ser meu, perguntará Beto barra Miguel para Luzia, após a chegada do ex-marido de sua atual companheira. Não, nenhuma, confirmará ela, mentindo para o deixar livre para Carola, e com muito medo do ex-marido. Desculpa! É que eu pensei, o Groa André Dias me disse que você, e o Edley não tinham mais nada um com outro, que você só estava dando uma G-U-A-R-I-D-A-P-R a ele, porque é L-E-T-A-V-A doente, explica o cantor baiano, que foi dado como morto e agora, se esconde em uma ilha do interior da Bahia. A estreia da novela Segundo o Sol, foi o assunto mais comentado no mundo pelas redes sociais na noite desta segunda-feira, 14 de maio. Em a trama de João Emanuel Carneiro, mostrou a morte do protagonista Beto Falcão, Emílio Dantas, e o início do romance entre ele, e Luzia, Giovanna Antonelli. Os internautas, inclusive, já provaram o casal? Mas Giovanna Antonelli volta a rebater falta de negros em Segundo o Sol. A gente está contando uma história que foi escrita dessa forma e acento agudo aquele relacionamento rápido, mas que já a M-A-M-O-S Segundo o Sol, disse uma internauta, já provando o casal. Já estou citando Miguel e Luzia. Emílio Dantas e Giovanna Antonelli, estão com o sotaque perfeito. Tô chocada aia, contou a ex-BBB repórter do vídeo-show Vivian Amorim. A trilha sonora da novela também foi muito comentada. Pelo amor de Deus, cada música é um tiro nessa novela, que trilha sonora incrível, e essa ponto de interrogação segundo o Sol observou. Muito bacana a novela, drama interessante, direção muito boa, e a trilha sonora está incrível. Muito axé para os meus colegas, ponto de exclamação, ponto de exclamação segundo o Sol, falou a atriz Regiane Alves. Outra parte bastante comentada, foi o visual usado por Beto, e muito parecido com Sabiá, traficante rival de Rubinho em A Força do Querer, novela em que Emílio era o vilão ao lado do ator Jonathan Azevedo. E a estreia da trama, marcou 34 pontos de média, 36.6 de pico de 48.9% de participação. Um ponto a menos que o outro lado do paraíso, marcou em outubro do ano passado quando estreou. No mesmo horário o SBT marcou 8.4, a Record amargou o terceiro lugar com 6.9, e a Rededive em 4.1. . . . . . . .